Vem pela intermediária, abre a jogada, Rigoni de novo, olha pra dentro da área, vem cruzamento pra segunda trave, subida de cabeça! Do São Paulo! Éder, o professor Amatala que é dele! A recepção do passe, a Chape tenta chegar, Fernandinho, cruzou lá pra trás, bola batida de fora da área, pra fora! Olha pra frente, mais uma vez, o passe do Rodrigo Nestor, é com ele, Rojas, olha pra frente, tem dois marcadores, ele faz, manda pra dentro da área! Escanteio autorizado, de novo, bola fechada, bola bate no travessão! Conturbado, voltou aqui atrás, é pro Lisieiro, a matada no peito! É, colocou a mão no bolso de trás! E aí tem o passe pro lado direito do Inácio, vem bola no cruzamento, pra dentro da área, passou o Fernandinho, não conseguiu finalizar, bola sobrou aqui atrás, Volpi! É pra trás, esperando a aproximação dos seus companheiros, segurou, travou, abriu pra perna direita, bateu pra fora! O corte, a finta é bonita, levantamento chegando pro Wellington, recebeu, olhou, tentou bater por baixo, o Pablo pra fora! Homem a mais dentro de campo, aí a bola levantada, é pro Lima, recebeu dentro da área, tentou cruzar, tem desvio, caiu! Da Chapecoense! Dedicado...